O grupo Tom Tom Club originalmente foi formada no início dos anos 80, mas para entender melhor a sua história, temos de voltar alguns anos, mais precisamente em 73, na cidade de Providence, nos Estados Unidos. Época em que os amigos de escola David Byrne e Chris Frantz tiveram a ideia de montar o conjunto musical. David era o principal vocalista e guitarrista. Chris ocupava a batera, então só faltava conseguir um baixista. Após vários testes desastrosos, com candidatos pífios, Chris teve uma brilhante ideia. Já que sua namorada, Tina Weymouth, estava sempre por perto, os ajudando como road ou no transporte dos equipamentos, por que não ensiná-la a tocar baixo? No princípio, ela apenas quebrava um galho, mas com treino e dedicação, ela se firmou definitivamente no trio, batizado The Artistics. Após cerca de um ano sem nada acontecer, em meados de 75, o trio se muda para Nova York. Eles mudam o nome do conjunto para Talking Heads e o primeiro show seria já no antológico clube CBGB e, de cara, abrindo para os Ramones. O Talking Heads gravou algumas demos e enviaram para várias grandiosas gravadoras, mas quem mostrou o interesse mesmo foi o pequeno selo Sire Records, que acabou assinando com eles. Alguns meses depois, é lançado o primeiro single do Talking Heads. No início de 77, Jerry Harrison assume os teclados do Talking Heads, que passa a ser um quarteto. E em março desse mesmo ano, é lançado o primeiro álbum oficial da banda, encabeçado principalmente pelo mega sucesso The Psycho Killer. Para comemorar o sucesso do álbum, Chris e Tina se casaram nesse mesmo ano, e eles estão juntos até os dias de hoje. No decorrer dos anos, o Talking Heads lançou mais alguns álbuns, emplacou mais sucessos e faturaram vários prêmios. A formação original durou até o início dos anos 90, até David Byrne sair em uma sensacional carreira solo, e fazer ainda mais sucesso. Rapaziada, fazer um vídeo como esse dá um certo trabalho. Se puder contar com sua inscrição e o seu like, ficarei grato e motivado a postar mais vídeos como esse. Valeu aí pela força, hein? A essa altura, você deve estar se perguntando, tá bom, mas e o TomTom Club? Bem, é o seguinte, o TomTom Club foi um projeto paralelo ao Talking Heads, idealizados pelo casal, Chris e Tina. Devido a diferenças musicais, David Byrne não participou desse projeto. Oficialmente, TomTom Club foi formado em 1980, e apenas um ano depois, foi lançado seu primeiro álbum, com uma forte influência de ragged e black music. O álbum fez um enorme sucesso nos clubes e danceterias, impulsionado por três hits. World de Rapping Hood, a clássica Under the Boardwalk, a propósito, você sabia que Under the Boardwalk é um cover? Se liga aqui em um trecho da versão original, lançada em 1964. E claro, o maior hit do grupo e um dos maiores clássicos da história da música, Genius of Love. Seu divertido clipe também fez muito sucesso, e o estilo de animação virou marca registrada do grupo. Essa música atingiu a primeira posição em várias paradas pelo mundo, e rapidamente chegou a disco de ouro e depois de platina. Ah, Genius of Love se tornou uma das músicas mais ampliadas de todos os tempos. Saca só aqui alguns exemplos. Música 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 Tchau. 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 É isso aí, rapaziada. A banda Talking Heads fez história e emplacou vários sucessos. Mas o mega hit Genus of Love extrapolou as barreiras das rádios, alcançando números impressionantes. Colocando o nome do grupo Tonton Club na história da música. Tchau.